Warming up. Jobs. Profissões e ofícios. Veja os desenhos que mostram diferentes profissões e ofícios. Com certeza você conhece alguns deles, já que vários nomes são similares em português. Portanto, olhe a imagem e fale a palavra correta. Caso não saiba, tudo bem. Vamos ajudar a encontrá-los. Dentist. Teacher. Attorney. Engineer. Doctor. Nurse. Actress. Receptionist. Musician. Computer operator. Arquiteto. 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 Tourist guide. Waiter. Gardener. Chef. Nanny. Veja agora se consegue relacionar estes trabalhos com os lugares onde são realizados. Hospital. Dr. Nurse. Restaurant. Chef. Waiter. School. School. Teacher. Hotel. Receptionist bellman. Travel agency. Tourist guide. Garden. Gardener. Bank. Supermarket. Cashier. Veja estes elementos e descubra em quais profissões ou ofícios podem ser usados. Money. Cashier. Book. Teacher. Computer. Computer operator. Suitcase. Bellman. Map. Tourist guide. Menu. Waiter. Frying pan. Chef. Agora que você já aprendeu vocabulário sobre trabalho, clique em Are You Ready? Part 1.